galera vou dar uma dica hoje para você atualizar a BIOS do ProDesk aqueles mini 400 g3 colocar a última BIOS disponível e atualizar pela própria BIOS mesmo pela internet sem precisar acessar o Windows então ao ligar aperto F10 já iniciou né eu venho aqui ó update system BIOS tá eu venho aqui ó check HP para BIOS né updates de BIOS continuar lembre-se que eu preciso estar com a internet conectada ó então ele encontrou essa BIOS aqui ó 2.38 tá atual né a 02.37 tal então eu venho aqui e coloco ó aí tem uma intermediária aqui também tá não sei porque essa intermediária mas eu vou fazer esse aqui direto tá 2.8 que é a última já tá fazendo direto pela placa-mãe via internet boa? Vamos lá. Vamos lá. E depois dessa atualização de BIOS, nós vamos ver a parte de suporte de memória. Fazer um upgrade nessa máquina, com quase 16GB. Vou colocar um i7-6700T. Na verdade, ele já está com esse i7, tá? Eu estou atualizando. Baixou toda a atualização. Vamos aguardar até ele... Mas aqui está sem Windows essa máquina. Tá, então ele já concluiu, né? Deixa eu reiniciar aqui e já apertar o F10 para ele entrar na BIOS direto. Isso. Então está aqui, galera. A última versão, tá? É 21 de abril de 2021. Tá? Essa é a última versão. Tá bom? Então essa é a dica... Então, galera. Autorização 4, 21 de abril de 2021. Essa é disponível, feita hoje. Tá bom? Se você gostar da dica, clique no gostei, compartilhe e se inscreva no canal.